Então aquilo foi determinado muito a minha saída definitiva do chamado ideário de esquerda, e para sempre, eu acho. Depois do Juan eu não durmo mais, eu acho que o país tem que tomar uma postura e esse garoto não pode passar em branco. A posição do Brasil, ela quer que o Brasil pegue fogo para que o governo atual não triunfe. A minha mulher, tadinha, ela aguentou o que pôde, né? Chegou um momento que eu mesmo falei para ela, vai ser feliz, porque eu não vou ficar curado. Eu sou um livre pensador, né? A minha geração perdeu. Meu convidado de hoje é um ator brasileiro da melhor qualidade, Carlos Vereza. Vamos conversar sobre tudo, cinema, televisão, país, Brasil, etc. Vamos começar pelo Trampo, que é o seu último trabalho, mais recente. Vamos, vamos. É um filme que ele dirigiu, produziu também? Eu escrevi, dirigi e interpretei, né? Com a Rosa Maria Mortinho e o Léo Ngoz. Fez tudo, então. Com o cenário do Zé Dias, cenário de direção de arte do Zé Dias. E nós rodamos em um mês com produção minha. Eu não gosto de pedir financiamento, não. Foi sem financiamento, então? Sem ler o anê, sem nada? Não, não pedi nada, não. Tá correndo festivais com ele? Então eu coloquei nos festivais para adquirir biografia, para então depois, ao final dos festivais, eu poder colocar numa sala, né? Porque para você colocar numa sala, você tem que ter capital, né? Você tem que ter investimento, tem que ter patrocínio para se alugar durante 15 dias uma sala, né? Eu não tenho, né? Eu produzi o filme, né? Então, depois dos festivais, eu alugo uma sala de arte aqui em São Paulo, por uma semana ou 15 dias. E mostra o filme? E mostra. E o filme trata de que, Vireza? O filme é sobre a ética de pistoleiros, né? Pistoleiros que, eles matam uma juíza que não aceita rego, não aceita dinheiro, não aceita chantagem, não aceita nada, até que o chefão manda que ela seja eliminada, né? Mas acontece que um dos pistoleiros topa fazer qualquer tipo de trabalho, com exceção de matar mulher, ele não aceita matar mulher. E quando ele participa desse assassinato de uma mulher, ele começa a questionar o quarto, a cama, o estrado, o chuveiro, a descarga, até chegar a questionar a organização. E quando ele chega a questionar a organização, aí é espólio, né? É, aí não pode. Aí não pode. Aí você não pode avançar mais. Pode, é. Bom, lembra aquele caso daquela juíza Patrícia, né, de Niterói? Exatamente, exatamente. Que foi assassinada. Exatamente. Da Patrícia. Você mesmo escreveu? É a primeira vez que você escreve? Não, não, eu tenho várias peças que eu escrevi, eu tenho, eu escrevi agora, no ano passado, um monólogo de Judas Iscariote, baseado no Evangelho Apócrifo de Judas, e correu o país todo com ele, né? Ah, sim, para o teatro, para o cinema, que é a primeira vez. É a primeira vez, é. Para o teatro você já fez várias peças. Várias vezes. Eu tenho umas quatro, oito peças, escritas e quatro premiadas. Ele se estreou quando? O que? A sua carreira, como é que você começa a sua carreira? Eu comecei, eu comecei em 59, na antiga TV Tupi, como figurante. Eu falei para minha mãe, eu vou trabalhar na televisão, ela continuou cozinhando, e disse vai. Aí eu fiquei na porta da Tupi, passou o Nelson Camargo, que fazia, ele fazia um personagem do sítio, o Monteiro Lobato. Aí ele passou, aquele cara faltou, eu digo, eu faço, ele tá, faz, vai no camarim, bota um smoke e entra no estúdio. Aí eu entrei e foi. Foi assim? Foi, foi. E como é que é a sua família? Sua mãe, dona de casa? Então, a minha mãe, a minha mãe, então, eu não conheci meu pai, né? Ah, não? Não, meu pai morreu, eu tinha um ano de idade. Um ano de idade. Então, a minha mãe, quando eu vejo essas pessoas falarem feminismo, ativismo feminista, eu acho muito engraçado, porque a minha mãe tinha três empregos, né? Pra poder sustentar a mim e ela, né? Ela era bancária, enfermeira e vendia produtos de beleza pra sustentar a mim e a ela, né? Se virava a minha mãe. Exatamente. Então, essa lição de trabalho eu tive muito forte com a minha mãe, né? Com a minha mãe. E agora, curioso, porque quando eu entrei no Estúdio A, eu não sabia nem o que era Smoke, eu não sabia. Aí, disse, não, você vai apresentar o convidado de honra da noite. Eu falei, tudo bem. Era a televisão, uma televisão da época, né? Então, eu apresentava a televisão, gostaram, aí ficaram me chamando pro Falcão Negro, Capitão Estrela, Capitão América, Lota Espada com Gilberto Martins, o cenário caía, né? E até que me contrataram como ator. Na TV do B? Na TV Tupê. Você começou no começo da história mesmo, né? É, no começo da história mesmo. Você tá com 79 anos. 79 anos. Faz 80 anos que vem. 80 em março. Março, ano que vem. O Vireza, e você acha que foi uma coisa assim, que nasceu com você essa vontade de trabalhar em televisão, em arte? Em arte, de uma forma geral. E não tinha ninguém na sua família? Não, ninguém. Desde pequeno, né? Desde pequeno. Porque eu escrevia planos, escondia debaixo da mesa quando era garoto, né? Eu nunca brinquei de pique. Era sempre uma história de alguém que vinha salvar alguém, né? Estranho, né? Então, uma vez eu perdi um plano de como achar um tesouro. Eu botei debaixo de uma pia e depois nunca mais achei esse tesouro. Obviamente, alguém achou e rasgou, claro. Mas, desde pequeno, tinha essa coisa de criança, de filho único, né? De solitário, a mãe ia trabalhar. Ia brincar sozinha, né? Eu ficava muito sozinho, então a cabeça viajava muito, né? A sua mãe foi empoderada antes do empoderamento. Antes do empoderamento, antes do empoderamento. Lutou bravamente. A minha mãe tem uma história linda, porque ela trabalhava num armarinho. E aí ela soube que o Luiz Carlos Prestes ia ser solto. E ela pediu ao dom do armarinho pra ir lá pra ver o Luiz Carlos Prestes, que era o cavaleiro da esperança. E ele disse, bom, se a senhorita for, tá despedida. Então, tá bom, tô despedida, foi. E quando o Prestes saiu da prisão, ela foi lá apertar a mão dele, né? Anos depois, eu trabalhando num centro popular de cultura, que eu dirigi três centros de populares de cultura, eu fazia teatro de rua, eu e o Vianinha, o Duvaldo Viana Filho, pra que o Prestes falasse, né? E nessa ocasião, eu tive a ocasião de Prestes apertar também a mão dele, né? A mão do Prestes. Em busca do tempo perdido, lembrei da minha mãe, né? Que bonito isso. Embora a época que eu pertencia ao partido, era muito ideal. Você era do Partido Comunista? 15 anos eu fui do partido, né? Mas não era o partido, ninguém tinha carro do ano, o Prestes. O Prestes tinha dois ternos que o Niemeyer emprestava, pagava pra ele, pagava o carro pra ele, pagava o apartamento pra ele. Ninguém tinha apartamento em frente ao lago Paranuá, não era. As pessoas eram pobres e tinham ideais mesmo, né? Eu saí de lá porque eu gostava de ir pra reunião com o livro do Sartre. Eu ia com a trilogia do Jean Paul Sartre. E aí tinha um companheiro que achava que aquilo era desvio, pequeno burguês. E eu achava aquilo estranho, né? Como assim? Não, você tem que ler Marx, Engels. Não, mas eles são muito chatos, né, Marx? São muito chatos. É tudo muito matemático. E aquilo foi me desanimando e eu saí do partido, né? E outra coisa estranha... Isso, você era jovem? Eu? Você era jovem com a senhora do partido? 19 anos, 20 anos. E o que me incomodava é porque eu ia pra reunião do partido com o cordão de São Jorge. Eu sou devoto de São Jorge. Aquilo também era um ruído na reunião, né? Como você com o cordão de São Jorge? Eu não entendia porque que não dava pra editar eu acreditar em São Jorge e ao mesmo tempo acreditar numa utopia. Não entendia porque que não dava pra editar, né? E aquilo não foi bom, não foi bom pra mim. E eu saí. Saí do partido, então. E aí você permaneceu durante um tempo com ideias de esquerda? De esquerda, sim. De esquerda, né? Como é que você... Não, até hoje não. Não. Até hoje não, não. Quando é que você se desiludiu da esquerda? Foi com a invasão da União Soviética na Hungria. Aquilo foi o primeiro toque. Aquela invasão me incomodou muito. Depois o desmonte da União Soviética, né? Depois, quando fui tomar conhecimento do relatório do Khrushchev, dos gulags, dos campos de concentração, aquilo foi me desanimando muito, né? Porque eu tenho muita atenção pro aspecto existencial, mais do que pro aspecto matemático e político, sabe, Leda? Aquilo foi me desanimando muito, aquele aspecto de campo de concentração, como o assassinato do Trotsky pelo Stalin, né? Então, aquilo foi determinado muito a minha saída definitiva do chamado ideário de esquerda. E pra sempre, eu acho. Mas você não foi necessariamente pra direita, você continuou um sonhador nesse sentido. Não, eu sou sonhador e livre pensador. Eu sou um livre pensador, é. Livre pensador, sim. Aquela desilusão foi decisiva pra você deixar o partido? Você era filiado ao partido? Filiado ao partido, é. Eu era filiado ao partido, eu fazia parte da cúpula do partido, né? Eu, Ferreira Goulart, o Vianinha, né? Aprendi muito com Ferreira, com Vianinha. Imagina. Aqueles CPCs do Centro Popular de Cultura, era muito interessante. Eu dirigia o CPC da Faculdade de Direito, da Faculdade de Filosofia, e a menina dos meus olhos, que era o de Niterói, onde eu fui o criador do MPB4. Olha! Eu fui o padrinho do MPB4. Os meninos eram de lá mesmo, né? De lá. Eram cinco, porque tinha uma menina que cantava, né? E no final a menina não quis viajar com ele, aí ficou o MPB4. Eu fui o padrinho. Foi um tempo muito bom, muito rico da cultura brasileira, né? Muito rico, muito rico, muito rico. O Vianinha era muito inteligente. Inteligente, né? Uma pessoa de uma energia incrível, excelente ator. Escrevia um alto imediatamente, aquele alto ele escrevia, a gente ia pra rua, encenava, eu, João das Neves, ele, Benóide Oliveira, tudo muito rápido, né? Você gostava do teatro de rua também? Você gostava da arte popular, ou gosta ainda, né? Não gosto mais. Não gosto mais. Não gosto mais porque ela não tem complexidade. Ela é didática. Ela tem que ser didática. Você tinha que dar o recado rápido, porque a censura era objetiva. Quem era a censura? Era a polícia que vinha chegando. E que quebrava o caminhão, quebrava a gente, quebrava o microfone. Então ela não tem, ela não tinha complexidade, né? Não tinha. Era o imperialismo, é muito direto aquilo tudo, né? É quase um panfleto. É panfleto. É um panfleto. É um panfleto. Não tem como ter complexidade. Ah, o meu mundo não me entende, porque a polícia já está chegando, né? Você tinha que fechar o microfone e sair correndo, né? E aí, como é que você faz essa transição para a TV, digamos, a TV mais formal? Formal. Porque a Tupi acabou. Você chegou a ficar até o final? Então, não. Aí eu fui, aí eu saí da Tupi, porque o Vianinha me convidou para ir para o CPC. Foi quando eu fui para o CPC, através do Vianinha. Eu fiquei lá até o golpe militar, de lá eu fiquei desempregado, aí o Abujamra, que eu amo, me chamou para trabalhar com ele, eu fiz quatro peças com o Abujamra. Aí o Dias Gomes foi chamado, isso, o Dias Gomes foi chamado para mudar o estilo de novela na Globo. Saiu a Glória Magadã e entrou o Dias Gomes. Aí o Dias falou, pô, Vereza, tem um papel de um frade que morre na Inquisição, você aceita? Claro, né? É desempregado, né? Aí eu fiz o frade, 12 capítulos, e morri lá na fogueira, né? E aí gostaram, aí me chamaram para fazer o Verão Vermelho, e o grande estouro da minha carreira, na época, que foi Selva de Pedra, onde eu fazia o Miro, né? É verdade. Aí eu emendei 35, 40 novelas. Outro estilo de novela, né? Sim. O ativismo tem estado em todos os segmentos do Brasil. É verdade, em todos os segmentos. Nos programas de TV, nas novelas. Certo, certo. Está caminhando assim para... Sem dúvida, sem dúvida. De uma maneira avassaladora, né? Sem dúvida. Como é que você vê isso? Eu vejo com muita preocupação. Você veja bem. Ninguém revela, Leda, o índice de suicídios dos trans, são mais de 48% de trans, que ou se suicidam ou tentam suicídio. Outra coisa grave, isso é uma coisa que foi elaborada na escola de Frankfurt, em 1922, onde eles decidiram que não mais fariam a luta armada para entrar no regime democrático capitalista. Eles mudariam a estratégia através do ativismo, o feminismo, o movimento de cultura nele, enfim, todo tipo de ativismo. Todo tipo de ativismo. E vem entre esses ativismos, o mais grave, que é a ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? Que acaba de assassinar um garotinho chamado Juan. E que ninguém falou no assunto. A grande imprensa não trabalha. A grande imprensa não comenta. Esse garotinho, ele teve três mortes. Ele teve a sua virilidade castrada. Em seguida, elas operaram, tentando colocar um sexo feminino no garoto. Isso tudo sem anestesia, Leda. Esse garoto foi assassinado, e foi assassinado pela mídia oficial, que não, com as exceções devidas, não deu sequer uma nota de rodapé sobre essa violência que esse menino sofreu. O que é que a ideologia de gênero prega? Ela alega que ninguém nasce menino nem menina. Você é uma criança que você vai descobrir o teu gênero à medida que você vai vivendo. Que essa história de menino e menina é uma construção cultural. Ou seja, eles vão contra Deus e vão contra os códigos genéticos. X, 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 Y. E tem os grandes líderes, como a Judith Butler, que veio aqui, foi recebida com o maior carinho pela turma do PT, pelo PSOL. Isso é um absurdo, isso é uma violência. Porque eles não revelam o número de crianças também que se suicidam, né? Porque começou com aqueles gêmeos no Canadá, um caso famoso, que eles criaram dois gêmeos, os gêmeos, um como menina, outro como menina. Quando eles descobriram, os dois se suicidaram, que um não era nem menino nem menina. Você desculpa, eu estou colocando um tema tão pesado. Não, você tem que colocar, fique à vontade, você tem o direito de falar o que você quiser. É um tema que está aí, né, Leda? É, está aí na frente da gente. Esse caso, o Juan me deixou muito indignado. Eu estou, eu não durmo mais. Eu fiquei chocada com isso. Depois do Juan, eu não durmo mais. Eu acho que o país tem que tomar uma postura e esse garoto não pode passar em branco. O que aconteceu com esse garoto. Não pode passar em branco. Sofreu muito para passar em branco. Não pode passar em branco. Muito injusto, perverso, né? Porque uma criança não tem a menor quantidade de gêmeos. Não pode se defender. Menor condição. O que você acha que são os outros grandes problemas brasileiros? Olha, o... Nós não temos uma oposição, né? Porque o que é uma oposição? Uma oposição, ela coloca alternativas. Ela coloca o contraditório. A oposição do Brasil, ela quer que o Brasil pegue fogo para que o governo atual não triunfe. Para que o governo atual não tenha bom caminho. Para que o governo atual não possa fazer um bom governo. Eu tiro isso por uma declaração do Paulinho da Força Sindical que ele disse assim, se a reforma da Previdência der certo, nós corremos o risco de ver a reeleição do Bolsonaro. Olha que loucura. O país não tem... É você contra o país. O país não tem dinheiro para o final do ano. Se não aprovar a reforma da Previdência, o país não tem dinheiro. Então, os caras preferem sacrificar o país para não correr o risco da reeleição do atual presidente. Quer dizer, não é uma oposição, é uma torcida, né? É uma torcida, travestida de oposição, né? Não torcer pelo próprio país é muito triste. Porque eu não sou o Bolsonaro, como assim? Eu votei no Bolsonaro por dois motivos muito importantes. Ele é contra a erotização de crianças. Isso é que me ganhou. Ele é contra a erotização de crianças. E ele, desde a campanha, falava a favor da reforma da Previdência. Esses dois pontos me conquistaram nele. Agora, eu não comprei o combo todo, né? O pacote, Bolsonaro. O pacote todo. Eu não sou a favor da arma na cidade, no campo. Eu concordo que tem arma no campo, porque o MST vivia invadindo o campo. Eu não sou a favor da caça. Não sou a favor da caça. Deixa os bichos aí, deixa o equilíbrio ecológico funcionar direitinho. Agora, ele é honesto. Eu tenho contatos com ele. Ele é uma pessoa íntegra, é uma pessoa idealista. Ele é idealista. Agora, tem certos pontos do programa dele que eu não concordo. Agora, o saldo dele, para mim, é extremamente positivo. Extremamente positivo. Essa é uma questão realmente importante, porque você não precisa concordar com tudo. Não tem a pessoa perfeita, né? Não, não tem, claro. Não tinha, ou pelo menos não teve na eleição. Não, a alternativa era terrível. A alternativa era o Haddad, que choca as pessoas na medida que ele vai a uma missa e engole uma hóstia. Ele que não acredita em Deus, né? Ele e ela, Manoela, engole uma hóstia. E tranquilamente, como se fosse, viraram católicos da noite para o dia, né? E, de repente, se ele ganha, isso aqui já seria uma Venezuela. Nós já estaríamos fazendo aliança com a Venezuela. Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Roveresa, como é que você pensa essa questão? Você que foi um homem do CPC, né? Sim, sim. O Centro Popular de Cultura queria o quê? Levar a cultura ao povo. Levar a cultura ao povo é uma ação da melhor qualidade. Sim. A cultura tem que ser compartilhada. Deve ser levada para o povo, mas não deve ser panfletária. Eu acho que ela não deve ser didática, ela não deve ser partidária, ela não deve ter nenhum cunho de doutrinação. Porque aí você está traindo a capacidade de... de pensar do espectador, né? Você não está dando a ele chance de ser coautor da obra que você está fazendo, né? Eu não acho legal, não. É, mas essa é uma grande proposta, ser coautor da obra que você está fazendo. Coautor da obra, né? Mas informar, levar a cultura, a música, o teatro... Sem dúvida, sem dúvida. É muito importante. A Lei Rouanet, por exemplo, que eu nunca pedi nada, né? Então eu tenho tranquilidade para falar. A Lei Rouanet, eles baixaram de 60 milhões de reais para um milhão de reais. Eu acho que foi uma queda muito radical. Eu acho que tem musical que não tem como montar com um milhão de reais. Não tem. Não tem como montar com um milhão de reais. Eu acho que eles deveriam ter uma faixa entre quatro a seis milhões de reais. Agora, eu acho que com um milhão de reais, aí já vem para a Ancine. Eu com um milhão de reais, eu faço duas longas. Eu fiz o meu longa com 300 mil reais. E paguei a todo mundo. Um equipamento de primeira, Zé Dias com cenógrafo, Rosa Maria Moutinho, Leon Góes. Então eu acho que você com um milhão de reais, você faz confortavelmente um longa-metragem. A não ser que você queira fazer Vietnã, helicóptero jogando bomba, aí não dá, né? Você tem que escrever de acordo com a realidade. Até porque Hollywood não é aqui. Hollywood nem a Suécia, né? São aqui. Você tem que escrever de acordo com a realidade que você vai filmar, né? Claro. Eu penso assim. Mas é possível. E essa nova lei Rouanet pretende também fortalecer pessoas que ainda não atingiram a fama e o sucesso, que também é justo, né? Eu acho justo. Porque podemos descobrir pessoas como você descobriu o MPB4, lá em Niterói, né? É verdade, é verdade. É uma possibilidade, né? É verdade, claro. Porque o Brasil é um país talentoso. Muito talentoso, muito talentoso. Nós temos muitos artistas desconhecidos por aí que precisam ser descobertos. Aliás, essa é a proposta do Bolsonaro, né? Incentivar jovens produtores e jovens artistas. É a proposta dele. Ô, Vireza, você pensa em seguir nessa linha, em produzir vários filmes? Como é que você pensa a tua carreira? Sim. Eu estou escrevendo um outro texto agora com o Paulo Figueiredo, ator. Ah, sim. Paulinho Figueiredo. Paulinho Figueiredo. Que é um texto dele sobre um padre que fica dividido entre revelar um segredo de confissão que não pode, que você é excomungado, e ao mesmo tempo calar ante a inocência de alguém que foi condenado. É um tema muito bonito, muito presente. E nós estamos escrevendo o roteiro juntos. Quando tiver dinheiro, eu filmo. Mas você está já com isso, amadurecendo isso. Sim, sim. Estamos amadurecendo. Isso é muito bom, né? Deixar a criatividade sempre em progresso. É porque o dia que você para de criar, é porque você está desistindo de viver, né? Eu acho. Sobretudo o artista, né? Ele para de criar e começa a desistir da vida, né? E a vida é longa ainda, né? Muito longa. Muito longa. E como é o seu processo de criação? É de madrugada. É de madrugada. Como eu durmo pouco, né? De madrugada, em geral, eu pego a minha flauta, que eu toco flauta transversa, né? Ah, é? Aí eu fico tocando uns blues lá. Aí, eu primeiro escrevo todo o texto à mão. Caneta e à mão, né? Aí depois de... Caneta Bic, não. A minha é um pouquinho melhor do que a dele. Aí depois de um tempo que eu estou escrevendo à mão, aí é o que eu vou para digitar, né? Primeiro eu escrevo à mão 10, 20, 30 versões. Mas quando é a versão final, eu escrevo numa noite tudo, né? É, numa noite. E aí é no computador? Aí é no computador. Você é um homem que se dá bem com a tecnologia? Me dou muito bem com a tecnologia. Facebook, Whatsapp. Eu não gosto do Instagram. O Instagram parece a ilha da fantasia, né? Cada vez que eu vou no Instagram, quando eu estou meio triste, eu dou um pulo no Instagram. Eu volto bem. Onde as pessoas são felizes, né? As pessoas são tão felizes no Instagram, cara. Eu volto bem, rapaz. Eu volto muito feliz. Me diz uma coisa. E você, de modo geral, é uma pessoa feliz ou triste? O Baudelaire tem uma expressão que é o spleen, né? Que é uma coisa... Eu sou meio melancólico. Não sei se é porque... Peixes... E pelo fato de eu ter convivido... Eu não nasci na Barra da Tijuca, né? Eu sou um cara de origem extremamente pobre. Pobre, Madureira. Pobre, Madureira. Cavalcante, o subúrbio, eu conheço tudo, né? Você nasceu onde mesmo? Eu nasci em Madureira. Então, eu fui operário. Eu montava rádio de avião, né? É mesmo? Eu montava rádio de avião e à noite eu ia dublar, né? Seriado. Eu ia dublar seriado. Então, com o tempo, são 60 anos de profissão, né? 60 anos de profissão. Aí as coisas foram acontecendo. Mas foi bom eu ter essa vivência operária. Porque eu não me deslumbro, Leda, com bobagem. Eu não me deslumbro com as coisas externas. Mas eu tenho a noção da passagem das coisas, né? Da contingência das coisas. Essa noção é muito forte em mim. E talvez isso me dê uma certa melancolia. Eu confesso. Mas também tem a ver com a sua espiritualidade, não tem? O desenvolvimento da espiritualidade. Sim, sim. Porque você já deve ser um grau bastante superior nessa área. Não superior não. Sou muito pecador, né? Mas eu frequento... Mas o seu espírito está evoluído, né? Sim, sim. Eu melhorei um pouco. Eu frequento o Frei Luiz como voluntário. E sou conselheiro do lar de Frei Luiz há 30 anos, né? E lá a minha vida mudou. Salvaram a minha vida, literalmente, né? Você estava doente? É por causa daquele acidente que eu sofri na Globo. Quando eu estava em Paris, que eu ganhei... Eu ganhei quatro prêmios no Brasil, né? E duas mulheres que davam direito naquela época. Ah, era uma passagem a Paris. Uma passagem a Paris. Aí eu fui... Peler France. Exatamente. Eu fui e lá, depois de um ano, me chamaram de volta para fazer delegacia de mulheres. E no final desse programa, eu tinha que levar um tiro. Botaram pólvora demais e arrebentou meu tímpano. Meu Deus. Aí eu fiquei três anos internado em várias clínicas, internado, sabe? Sem perspectiva. Até que uma tia minha disse, por que você não vai ao Frei Luiz? Eu falei, quem é o Frei Luiz? Que salvou e curou seu primo de leucemia. E meu primo hoje é mecânico de avião, de helicóptero. Eu fui, todo quebrado, porque eu bati com o carro e tudo. E lá, em sete meses, eles me salvaram a vida. Aí eu fui ficando, eu fui vendo como é que eles tratavam as crianças. Eu fui vendo, sobretudo, porque tudo é gratuito lá, né? Eu sei. Aí eu fui ficando... Eu encontrei com você no Frei Luiz. No Frei Luiz, você já encontrou comigo. Eu encontrei com você numa enfermaria do Frei Luiz. Exatamente. Aí eu fui ficando lá, fui ficando... Eu estou lá há 30 anos. E mudou a minha vida, evidentemente, para melhor. Mas você tem um compromisso com qual religião? Com bandista? Não, não. Ser um bandista, você é kardecista? Kardecista. 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 E aí você tem um trabalho desenvolvido nessa área. Sim, sim. Mas lá é muito ecumênico, né? No Frei Luiz, você tem sala onde tem Preto Velho, onde tem Cigana. Graças ao fundador, o presidente perpétuo, que é o doutor Luiz da Rocha Lima, ele criou uma instituição extremamente ecumênica, né? Você lá tem sala de meditação, né? E eu tive a felicidade de participar de 30, 40 materializações, né? Do espírito totalmente materializado, como nós aqui nessa sala estamos presente. Então, são experiências que mudam totalmente a tua vida, né? Mudam tudo, né? Totalmente. É como uma experiência de quase morte, muda radicalmente. Muda radicalmente. E você desenvolve, você tem um outro trabalho também de... Então, na minha casa, na minha casa, vocês estão convidados? Comecei na minha sala com 5 pessoas, né? Aí, um dia eu olhei e tinha 40. Aí, eu fui para o salão do prédio, onde hoje tem 80, 90 pessoas, 100 pessoas, onde eu faço essa reunião há 8 anos, né? Também é ecumênica. A Malé é reunião de estudos, né? É reunião de estudos, onde tem mantra. A gente estuda o Bhagavad Gita, a gente estuda as várias religiões orientais, o Kardec, né? É uma reunião muito bonita mesmo. Quando você tem que se definir em termos de religião, você diz que é o quê? Você é ecumênico? Ecumênico, é. Ecumênico, é. Porque o definir, a etimologia de definir é dar fim, né? Se você se define, você dá fim na tua viagem, na tua procura, né? Então, eu acho que a minha base teórica e filosófica é Kardec. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e Gênesis. Essa é a base, é fundamental. Mas eu não parei aí, né? Aí eu leio o Bhagavad Gita, eu leio os orientais, né? Que é importante para você não ficar fechado, né? Apenas numa visão, eu acho importante. A espiritualidade e o compromisso com estudar a espiritualidade, se aprofundar nisso, é uma, digamos, uma coisa importante na sua vida. É importante porque você começa a mexer com vários corpos que você não suspeitava. Você não é um corpo físico apenas. Você tem o teu corpo físico, isso não é a beleza que está dizendo, são os grandes filósofos, os grandes buscadores da doutrina. Você tem o corpo físico, você tem o duplo etérico teu, onde tem os chakras e você tem o perispírito. Porque quando a pessoa parte, na terra fica o corpo físico e o duplo etérico. Ficam na terra. E parte para o plano espiritual. O que é o duplo etérico? O duplo etérico é um corpo onde ficam os chakras. Eles se interpenetram, não é um aqui, outro aqui, outro aqui. Se interpenetram. O duplo etérico, ele protege o teu corpo físico de ataques que possam vir através do perispírito. O perispírito é que te permite ver a materialização de pessoas que já partiram. É um corpo astral que tem os órgãos teus do corpo físico, todos quintessenciados. Esse é o teu perispírito que vai para o plano astral. E você já, quantos dias que viu materializações, você viu mesmo? Não, eu vi e tomei a bênção. Falou com a pessoa? Não, tomei a bênção. A mão do doutor Frederico, do espírito, com a mesma temperatura que eu estou vendo na sua mão aqui. É mesmo? Sim. E ele ainda me deu um beijo na testa e falou alfidesen. Que ele é alemão, né? E quer dizer o quê? Alfidesen, até logo, ou adeus, ou até outro dia. Isso. Isso é uma coisa muito rara, né? Assim, de acontecer. Não é com todo mundo, né? E cada vez é mais raro, né? Esses médios de efeito físico, eles estão acabando, né? Ah, é? Um dos mais... Um dos últimos foi o Gilberto Arruda, meu querido irmão, né? Que era quem fazia as materializações do doutor Frederico von Stein, né? Um grande médium de efeito físico, né? Que aconteceu uma tragédia com ele lá no... Até mesmo no lado de Frei Luís, né? Isso tem o quê? Três anos, talvez, né? Ele foi morto. Foi morto. Uns três anos. E quem ficou no lugar? Quem assumiu? Não tem. Não tem? Não tem. Se perdeu isso. É muito raro, Oleda, você ter um médium de efeito físico. Porque o médium de efeito físico, ele tem uma energia psíquica tão forte que, por exemplo, quando o Gilberto vinha na minha casa, a máquina de lavar roupa ligava sozinha. O micro-ondas ligava sozinho. A pessoa tem uma energia que provoca... Exatamente, exatamente. Isso é raro, claro. É muito raro. Esses médiums de efeito físico estão acabando, infelizmente. O que você acha, por exemplo, desse João de Deus? Olha, o João de Deus... Ele tem o poder da cura mesmo, ele não soube usar, ele foi... Quer dizer, que ele foi desleal, tal, cometeu crimes, ok. Mas ele tinha o poder, realmente. Ele tem o poder. Ele tem uma grande mediunidade. Ele tem uma grande mediunidade. Mediunidade, a entidade dele curou várias pessoas. É que as pessoas não têm coragem de dizer, olha, ele me curou. Eu acho que ele pode ter errado. Acho mesmo. Agora, eu não acho que ele errou com 500 mulheres. Isso é impossível. É. Queria só ter feito isso na vida, praticamente. Ele não podia curar mais ninguém. Ele tinha que ficar transando com 500 mulheres. Não dava tempo. Descobriram que ele é milionário, né? Descobriram que ele tem um garimpo. Descobriram que outro dia ele tinha 50 milhões de reais numa conta. Então, você já viu, né? 500 mulheres. Leda, 500 mulheres prestando queixa do homem. É como você colocou agora, inteligentemente. Ele não teria tempo de curar ninguém. Não, de fazer nada. De capocota disso assunto. Por conta das 500 mulheres, né? Eu também acho. Mas eu acho uma pena, porque ele tinha... Eu conheço muita gente que foi a ele... Que foi, né? E se sentiu muito bem, saiu curado. Sim. E melhorou, enfim, várias... Ele curou muita gente. Relatos diferentes. Ele curou muita gente. E não é bom a gente perder essas pessoas, né? Ele, infelizmente, vai ficar preso, né? Não vai ficar preso. Mas não é bom a gente perder, como mataram o Gilberto, como perdemos... Não é bom. Não é bom. Porque não tem toda hora, né? Não tem uma fábrica de pessoas com esse talento, sei lá que nome tem a eles. Não existe uma fábrica de médios de efeito físico, não existe. Médio de cura, né? O Gilberto também era médio de cura. Eu fui curado pelo doutor Frederic. Você voltou a ouvir normalmente? Sim, totalmente. Mas eu fui curado através do Gilberto. Ele incorporando o médico alemão, o doutor Frederic von Stein. Ao longo de sete meses, um ano, um ano e meio, ele curou o meu ouvido. Eu voltei a ouvir. Agora, acabou um casamento de 15 anos. Ninguém aguenta ver uma pessoa em estado vegetativo durante três anos. Em várias clínicas, internado aqui, internado ali. Perdi trabalhos. E ficou assim três anos. Três anos, que nem um vegetal, é. Por causa da pólvora ou a pólvora associada a outra coisa? Não, porque a pólvora mexeu com essa água que a gente tem no cérebro. Ah, com essa área do cérebro. Mexeu com tudo isso. Eu andava na rua, eu caía, eu desmaiava. Eu caía, eu desmaiava. A minha mulher, tadinha, ela aguentou o que pôde, né? Chegou um momento que eu mesmo falei pra ela, vai ser feliz, porque eu não vou ficar curado. Eu não vou ficar curado. Eu tinha certeza que eu não ia ficar curado. Se eu não fosse ao Frei Luís, eu tenho que fazer esse depoimento. Eu, com meus 79 anos, eu fui curado no lar de Frei Luís. Essa que é a verdade. E eu que mandei a minha mulher, eu que mandei ela embora. Porque não era justo. Oi? Você está casado de novo? Não, não, agora estou solteiro, né? Solteiro. Está casado só com a cultura e com a arte. Você chegou a se formar na faculdade? Sim, filósofo. Ah, filosofia? E você curte isso? Você escreve artigos de filosofia? Muito, muito. Muito. E os filósofos brasileiros? Caramba. Eles são de esquerda, né? São. Eu nunca vi filósofos... Bom, tem o Olavo de Carvalho. É, o Olavo de Carvalho. É, mas aí eu fico pensando assim, o único que eu me lembro, embora não tenha sido um filósofo, na acepção radical do termo, mas que de alguma maneira fez uma filosofia sobre a cultura do país, foi do Casa Grande Senzela, né? É, o Gilberto Freire. É, o Gilberto Freire. Eu me lembro de um filósofo que tenha feito um estudo sobre a alma do país. Não me lembro, honestamente. Nem o meu querido Olavo, que até gosto muito do Olavo, mas ele não fez um estudo ainda sobre a alma do país, sobre a alma brasileira, porque esse mito do Macunaíma, né? Porque essa história de levar vantagem, porque essa esperteza tão boba... Na verdade, nós somos muito otários, né? Nós somos muito trouxas, né? A gente tem essa pretensão de ser esperto. Esperto. Nós somos muito bobos, né, Leda? Muito otários, né? E eu nunca vi um estudo desse. Quando eu vejo um cara que se pretende filósofo, ou ele é partidário de esquerda ou de direita, eu não vejo um pensar sobre a alma do país. Eu não vejo isso. Até agora eu não vejo. Que seria muito interessante, porque eu gostaria, por exemplo, muito de saber se a corrupção está no nosso DNA. Você sabe que eu gosto muito... Mas será que a gente nunca vai escapar disso? Olha, eu acho assim, o primeiro degredado que veio pra cá, irritadíssimo, foi o Alfredo Ribeiro, né? O Alfredo Ribeiro, pode pesquisar, o Alfredo Ribeiro, ele veio pra cá indignadíssimo. Então, eu acho que como ele estava muito indignado, ele quando morreu, ele deixou um karma no país, né? Do degradado. Nós somos degradados, né? A cada momento a gente está refazendo a história do país, né? A cada momento a gente refaz a história do país, né? É impressionante. É impressionante. Isso dá uma melancolia muito grande, porque eu vou percebendo que essa história do país do futuro são clichês. Eu acho que o futuro já passou, né? Pra nós. É. Porque desde que eu estou na escola, no colégio, que eu me lembro que o Brasil é o país do futuro. Eu já estou velhinha e... Do país do futuro, né? É como se fosse uma cenoura na frente do burro. Aqui é o país do futuro pra ele poder andar atrás da cenoura. E ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, já descobriram o computador quântico. Computador quântico, cara. E a gente está aqui, sabe? Matando um garoto chamado Juan. A gente está aqui, sabe... Brigando pra não aprovar a reforma da Previdência, sabendo que ela é fundamental. É, Leda. E outra coisa, ofendendo esse homem digno que é o Sérgio Moro, né? Um espião, que é considerado no Reino Unido um espião, né? O cara invadiu o celular do Sérgio Moro. Isso é um absurdo, né? É um mito, um cara respeitado no mundo inteiro, né? Esse é o Brasil, né? É essa a minha... A minha geração perdeu. A minha geração perdeu. Talvez a da minha filha, meu filho, quem sabe, né? Eles estão com quantos anos? A minha filha, a Diana, que vai se formar em cinema agora na PUC, tem 22 anos. A Larissa está em Los Angeles, tem 33 anos, é cinema, é atriz e roteirista e diretora. E o meu filho é técnico de informática, está com 19 anos. São três filhos e uma neta. E a neta tem quantos anos? A neta tem 19. Tomara que eles consigam vir em um país mais decente. É, para a minha geração não dá mais. É, para a gente não dá mais também, não dá. Mas eu tenho esperança no Moro. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho esperança que ele consiga... Você está a fazer uma história? Eu tenho... Quando eu digo que a minha geração perdeu, eu não estou desanimado, não. Eu não estou desanimado, não. É que eu calculo o tempo que eu tenho para viver. O PT, ainda que eu tenha 10 anos pela frente, os caras estão querendo derrubar agora o Moro. Estão querendo todo dia. Todo dia eles querem derrubar. Eu não teria Elan para mais uma virada do PT. Percebe? É um desgaste imenso, né? Eu fiquei esse tempo todo, cara, em 2006, com toda a intelectualidade, com raríssimas exceções, beijava os pés do Lula. Eu fui para o Jô Soares e disse, ele é o Alibaba e os 40 ladrões. Está no Google isso. Alibaba e os 40 ladrões. Todas as portas de trabalho se fecharam para mim, porque era todo mundo petista. Só que agora eu não tenho mais gás. Como é que se venceu isso? Viajando pelo Brasil, tocando flauta, dizendo poemas, fazendo teatro. Então eu não tenho mais gás para outra leva, outra saga do PT, porque eles estão aí, né? O plano é esse, tirar o Lula, o Lula se candidata novamente e retoma a saga da derrota, né? Eu não tenho mais gás para isso. Não tenho. Eu não quero que seja desanimado. É uma questão de gás mesmo. De fôlego, né? De fôlego. E o que você pensa sobre isso? Você tem medo da morte? Porque os espíritas, em geral, lidam com a morte de uma maneira muito diferente dos cristãos, né? Medo da morte eu tenho, porque, eu vou explicar. Eu tenho provas de que a vida continua. Prova, psicografia da minha mãe, do meu pai, da minha madrinha, enfim. É a saudade que eu terei das pessoas com as quais eu convivi, né? Isso é inegável. Porque tem muito espírito ortodoxo que dá pouca importância para o corpo. Eu não dou, não. Eu dou muita importância. Porque o espírito, ele só se desenvolve através do corpo físico. Por isso que a gente encarna, porque lá em cima não desenvolve, não. Tem que reencarnar para você pagar hipoteca, aluguel, sair correndo do Lula. Senão você não desenvolve. Entendeu? O corpo é muito importante. Então você acredita, claro, na reencarnação. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora, dizer eu quero morrer, não, não quero não. Não quero não. Não, não quero não, tá bom, porque... Quero viver muito. Quero viver muito. Lanos, o que você quer fazer? Além do filme que você está fazendo com o Paulinho Figueiredo. Então, além do filme, em primeira mão para você, que você sempre me tratou com muito carinho. Sempre. Muito carinho. Você merece todo o carinho mesmo. Muito respeito, muita atenção comigo. Que é o seguinte, eu fui chamado para dirigir e apresentar 26 episódios sobre a Cinemateca de São Paulo. Olha. Então eu vou fazer isso, o meu próximo trabalho é esse. Que bom. Eu vou apresentar, são 200 mil filmes, né? 200 mil filmes. Dos 200 mil filmes, nós vamos escolher 26 filmes e eu vou apresentar esses filmes, falar dos filmes, né? Do contexto que gerou os filmes, né? Nós vamos começar pela Cinemateca. O segundo é sobre o Rondon, cineasta. O Rondon, cineasta. O Rondon, ele fez o primeiro nu do cinema, o Marechal Rondon. Marechal Rondon? Porque ele filmava, né? Os Índios, né? Ah, sim. Ele filmava, né? Ele filmava. Então tem os filmes deles incríveis, né? Que barato. O terceiro... É um resgate incrível. Eu nunca tinha ouvido falar. Ele é cineasta. E o terceiro filme, se a família deixar, é Rio 40 Graus, né? Sobre o Rio 40 Graus, do meu querido Nelson. Nelson, que eu fiz com ele o Memórias do Cássere e o Brasília 18%. E aí eu... Porque a minha ideia... O Memórias do Cássere foi um momento muito marcante também da sua vida. Foi porque, ao mesmo tempo, foi a redemocratização do país, né? 84 para 85. As pessoas cantavam em pé o hino nacional, né? Foi muito bonito mesmo. Bom, as pessoas voltaram a cantar o hino nacional nas manifestações, né? Isso. E eu acho que... Eu acho tão importante cantar o hino nacional. Não sei como alguém pode não se ofender com isso. Claro. Muito importante, claro. É tão forte para a gente, né? Falta brasilidade no Brasil, não falta? Sim. Compromisso com a brasilidade. A gente tem uma certa vergonha, né? Do país, né? Começa que a gente acha a cafona verde e amarelo. Isso. Só acha legal na copa. Na copa. Na copa. Na verdade. Então, o Brasil é... Quer dizer, um país que tem nióbio, que tem os minérios todos do planeta estão aqui, né? A água potável do mundo está aqui, né? Então, por que essa esse complexo eterno de inferioridade, né? Para com isso, né? Para com isso. A gente tem que levantar a cabeça. Levantar a cabeça. Lutar e acreditar mais, né? Levantar a cabeça. E se orgulhar mais. Orgulhar do país, claro. E deixar as pessoas trabalharem para fazer o Brasil melhor. Deixar, deixar. O Bolsonaro é bem intencionado. Sabe como é que eu conheço o Bolsonaro? Ele foi na minha casa. Antes da eleição. Aí foi ele, um amigo dele, acho que o Valdir. E uma outra pessoa. Aí eu ofereci bolinho para ele, café. Eu estou esperando a segurança dele. Não vinha nunca a segurança dele. Aí lá, depois de 40 minutos, eu falei. Ô, Bolsonaro, cadê a segurança? Ele foi aquele ali. Era um. Falei, como assim, cara? Era um. Aí, quando houve a facada, eu fui no hospital visitá-lo, que eu tinha prometido fazer um vídeo com ele. Como ele foi ferido, eu fiz o vídeo no hospital. Então, por aí você vê. Aí ele me ganhou. Quando ele foi na minha casa, com segurança, eu disse, esse cara é um cara destemido. Meio porra louca, mas é destemido, né? Porque um segurança só... Ele veio me dar entrevista aqui só com o filho, o Eduardo, e com o Valdir. Pois é, o filho dele e com o Valdir. Tinha mais ninguém. Então, ele tem... Ele teve o mérito de escolher um bom ministério. O ministério dele é competente. Só tem craque. É, só tem. O Paulo Guedes é um destaque, o Moro é um destaque. Esses dois. São dois destaques. O Paulo Guedes e o Moro. Então, ele tem tudo para fazer um grande governo. Embora as pessoas estejam cobrando dele, as pessoas que eu digo oposição, né? Essa oposição raivosa. Cobrando dele como se ele tivesse há 40 anos no governo, né? Ele está há cinco, seis meses no governo. A máquina petista está muito entranhada no governo, né? Muito entranhada. Foram anos e anos de aparelhamento, de doutrina, né? É muito difícil você desaparelhar essa máquina. Mas aí, eu acredito que ele possa fazer um bom governo. Acredito mesmo. Nós precisamos disso, porque o país tem que sair do buraco. São mais de 13 milhões de desempregados. Desempregados, né? E esses desempregados... Sem trabalho, como diria o Gonzaguinho, o homem não tem honra. Não é verdade. E sem honra, ele se perde, se mata. Não é verdade. Não dá para ser feliz sem honra. Desempregado está dignidade, não é verdade? Se você calcula 13 milhões de desempregados, imaginemos que cada desempregado tenha uma mulher e um filho. Você triplica isso, né? Triplica. Fácil. Triplica, né? É triste. Mas a gente não pode perder a esperança. E foi bom, eu ia falar exatamente isso. Foi transmissão de pensamento. Eu não estou desanimado. Eu não perdi a esperança. O gás eu pego na rua. O gás eu pego na rua. E vamos em frente. E vamos em frente. Não é? Que afinal você é um garoto. Um garoto. Cheio de ideia aí. Um garoto. Cheio de projeto. Outro dia me deram 65 anos. Eu falei, repete. Divulga. Divulga. Muito importante divulgar. Divulga, né? Divulga. Que delícia. Muito obrigada, Beleza, por você ter vindo. Eu fico muitíssimo honrada com a sua presença aqui. Desculpa eu ter falado muito, tá? Não, você falou tudo. Foi ótimo. Queria te dar um brinde do nosso canal. Obrigada. Que é a caneca do canal que o André fez pra gente, o André Lemos. Tá bom? Muito obrigada. Volte sempre. Tá bom, querida. É um prazer. Quanto a você, é o seguinte. Se inscreve no canal. Dá uma força pra gente aí. Dá o like. Compartilha. E volta no próximo vídeo. Sempre. Valeu?